Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher? Vamos deixar de brincadeira, hein? Se é coisa que eu mais deteste, esta coisa é um gato! Miau! Não faça isso, papai! Deixa o gato! Não faz mal a ninguém! Não! Não posso ouvir o gato me ar que me estremece os nervos! E esse gato já está fazendo a conta! Não, papai! Larga! Me larga que eu vou chumar o bicho! Fique aqui! Agora não adianta! Oh, meu Deus! Coitado do seu Ambrósio! Ele era tão bonzinho! Não! E aí-dezer!!! Ou eles já trabalham o bicho! O que é o gato ou o bicho? Jáupun um! Víde ao gato ou ele mais comprar CHibly, Né-ba-bricho tem no trajeto a manéia, Então, este é o gato? Bonito papel, seu animal! Vamos tirar esta comédia um brato os livros. E não se admire muito se acabar como coro de tamborim. Lá pra dentro. Deixa o senhor a brosa em paz, papai. Não deixe coisa nenhuma. Foi dever deixar. Calha a boca. É com o negócio desse que você anda namorando? É, senhor. O material assim por fora parece de segunda. Mas eu garanto que... Cala a boca. Está bem, seu desodorado. Honorato. Honorato. Sabe o senhor virar esse negócio pra lá um pouco? Cala a boca. Eu estava só. Não estava coisa nenhuma. Não grite tanto assim, papai. Cuidado com o seu coração. Eu li o do médico diz. E vocês calem a boca também. Quem fala aqui sou eu. Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher. Vamos deixar de brincadeira, hein? Chico, agora é que você não casa mesmo com o Zé Ambrose. Lá tem conversa de prozeleiro. Zé Ambrose não dá pra essas coisas. Sabe quem é esse aqui? Se não fosse a farda, eu era capaz de dizer que é o senhor. Pois sou eu mesmo. E fique sabendo uma coisa. O homem que se casar com a minha filha, tem de ser igualzinho amigo. Forte, sadio, patriota. Um homem que tome qualquer parada. Um fuzileiro naval. Fuzileiro? Sim, fuzileiro. E não pode te gerar como você. Fraco. Moleirão. Desprevenido. Um caso perdido. Cuidado com o Zé Ambrose, papai. Não se mete em conversa de homem. Já viu por que você não senta a minha filha? Poxa, sonorado. O senhor tá nervoso hoje, hein? Esse negócio de fuzileiro é... Eu tenho cara de quem está brincando. Não. Será que o senhor não troca esse negócio de fuzileiro por outra coisa? Eu podia entrar para os escoteiros. Tá lindo? É este o homem que você anda namorando. Eu te toco os escoteiros pelas pulgas. Nunca saiu do papai? Olha aqui, seu barata-tono. A minha família tem uma tradição militar. Tradição de fuzileiro naval. O meu avô lutou na Guerra do Paraguai. Eu e meu pai tomamos parte em todas as revoluções que eu fui daí. Olha isto aqui. Puxa, era céu? Era. Santa Maria. E a bala ficou aí? Tá claro que não. Tirei o capacete, fracoçaram a cabeça e a bala passou por ali. Ei, cozerinha milagrosa. Chega de conversa, piada. E vamos tratar da alfora desta casa. Na minha família só entra fuzileiro naval. Da alfora. Não confia, sabe? Da alfora daqui, ó. Na minha casa só entra fuzileiro naval. Fuzileiro naval. Coitado, papai. Ele pode ter se machucado. Se ele fosse fuzileiro naval, não se machucava. Pra dentro. Fuzileiro naval? Fala abaixo que o seu pai pode andar por aí. Fuzileiro naval você? É, sim. Por quê? Acho que eu não posso. Não. Não é que eu esteja duvidando não, De Ambrose. Mas só porque o papai falou, não era preciso que você fosse... Eu tava querendo mesmo deixar de ser sapateiro. E depois, eu não queria quebrar a tradição de sua família. O De Ambrose, você é um cara tão gostoso que eu vou fazer uma besteira. Puxa, Maria. Que besteira boa. Maria, vamos fazer mais besteira. Se é Ambrose, deixa de ser atrevido. Olha aqui. Pra você não esquecer de mim, vou te dar um retrato. Tem uma tesoura aí? Uma tesoura pra quê? A hora é essa. Pra separar, eu e seu meu irmão gêmeo. Irmão gêmeo? Eu não sabia que você tinha irmão gêmeo. Tenho, só que eu não sei pra que bando ele é. Depois que nós tiramos esse retrato, ele desapareceu. Você tem certeza de que esse aqui é você mesmo? Tenho. Quando nós tiramos esse retrato, eu apontei o dedo pra mim. Pra evitar confusão. Nós temos tão parecidos, que às vezes nem eu mesmo sei quem é que é eu, nem quem é que é ele. Puxa, que confusão, hein? Maria, o ônibus vem vindo. Eu não posso perder. Escreva dando notícias. Escreva. Maria, será que você não quer fazer outra besteira? É Ambrose. Eu? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.